A metodologia para a implantação e o desenvolvimento da casa da criança e do adolescente está disponível para estados, distrito federal e municípios. As normas vão orientar o acolhimento de vítimas de violência e abandono. Neste centro de atendimento, crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência, são acolhidos. Aqui, eles recebem abrigo, alimentação, serviços de saúde, brincam e têm espaço para estudar e aprender. O nosso objetivo é trabalhar de maneira para que esse período no serviço de acolhimento seja agregador, construtivo e positivo e que ele seja o mais célebre possível. Uma portaria do governo federal define novas regras para a abertura e o funcionamento desse tipo de instituição. Aqui, psicólogos, educadores, assistentes sociais trabalham juntos. A ideia é padronizar o atendimento em todo o país, inclusive para que as crianças e os adolescentes possam contar o que passaram aqui mesmo, sem terem que repetir o relato várias vezes e acabarem revivendo as cenas de violência. A portaria também indica que os centros de atendimento integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência adotarão o nome de casa da criança e do adolescente. A regra estipula em plantas e mapas como deve ser a estrutura desses locais, quais órgãos precisam atuar aqui e a padronização dos trabalhos. Vamos disponibilizar a capacitação para as equipes, os fluxos, os procedimentos de atendimento. Nós vamos dar todas as condições à inteligência, de fato, para que municípios, estados e o Distrito Federal implementem esses equipamentos públicos.